Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago, sou de Rio das Pedras. Eu conheci o WTP através do Facebook. Utilizando o Facebook, eu vi fotos com WTP e achei muito interessante essa técnica. Onde, na verdade, eu não sabia o que era, fui pesquisar sobre o assunto. Onde encontrei especialistas que são excelentes e especializados nessa nova técnica. Onde oferece um curso que, a princípio, você vê um curso na internet como qualquer outro por aí, você não dá muita confiança. Eu também, para falar a verdade, não confiei. Fiquei uma semana ruminando até decidir fazer o curso, onde acabei fazendo. Show de bola o curso excelente. Aprendizado maravilhoso. E o suporte, o pessoal tem todo o grupo no WhatsApp, onde tira todas as suas dúvidas. Um suporte excelente. Sinceramente, estou muito satisfeito com o curso. Onde, praticamente, já adquirei 90% de equipamentos, ferramentas, para o início do trabalho. E estou começando, fazendo algumas peças, onde todo começo é natural, que se você tenha dificuldade. Mas é com os erros que você acaba aprendendo. Então, indica especial, show de bola. E pode confiar. Boa, até mais.